hoje eu trouxe o rodrigo para ele adivinhar os preços dos produtos de maquiagem que eu separei aqui já comprei alguns né mas é então fiquei pensando nisso ele já comprou muita coisa pra mim mas a maioria das coisas que tem aqui nem conheço né mesmo eu nem vi o rodrigo deixa de falar aqui em casa pode ser enfim vamos ver se ela tem que acertar assim ó cravado eu acho que é isso analisa embalagem o produto e falo o primeiro produto é muito fácil é de boca é aquele protetor labial esse aqui é de morango mas é o mesmo preço assim o original eu acho que morango esse é aquele um latinho pode abrir pode olhar cheirar 10 dólares cerca de não é em real é em real aqui a gente está no brasil eu vou lhe dizer cerca de entre 40 e 50 reais uma latinha dessa 40 e 50 reais é mais mas mas é impossível é 80 reais 80 você já errou é 79 90 ele agora vai valorizar minhas maquiagens você vai somar tudo quanto dá no ano necessário aqui no brasil o próximo produto é uma paleta de contorno da que é uma maquiagem ela é bem gótica essa ela é aquela aquela maquiagem que ela tem uma base que cobre tatuagem ela é uma tatuadora eu acho que ela é tatuadora maquiadora pode ser que tenha pegadinha também tá embalagem bonita assim ela toda cheirinha um que eu não pagaria mais que sei eu mais de 100 reais mas isso aqui deve custar aqui no brasil aqui no brasil eu não sei lá uns 400 reais não menos menos é 300 que bom saber que ele pagaria 400 não pagaria 100 não custa 325 325 não foi muito longe não é mas errou né eu ando achando caro mas esse aqui eu achei caro mesmo 400 mas sabe porque eu já comprei aquela paleta da urban mas esse aqui eu achei mais caro vai próximo produto é esse aqui que é um prêmio é tipo para segurar a sombra um prêmio ah esse aqui eu já comprei 10 conto na 25 esse é sim mas esse é Marc Jacobs a marca beleza 10 conto lá na 25 isso aqui tem de 10 conto tem de 8 tem de 7 790 esse aí custa aqui ó 160 conto nisso aqui Camila mas tu não comprou isso tu ganhou né pelo amor de Deus Camila eu ganhei no evento você tá achando pra ver eu vou fazer o que? sério? você pode dividir em 7 vezes de 22 e 73 meu ame não pode se juntar pode comprar em 22 desses não é 25 que é a mesma coisa esse aqui é a marca de luxo ah meu ame não mas isso é muito 160 eu não pagaria 160 preço de uma paleta tipo tu não pagaria porque tem aqui não porque eu ganhei ah eu ganhei eu ganhei hoje eu ganhei no evento eu não sei qual acho que foi no Hot Now isso é caro não é caro eu achei caro comenta aqui quem pagaria no prato isso aí deve durar isso é mais caro do que tinta impressora deixa eu dizer ele esse produto deve durar tu acho que durou quanto tempo a sombra com o preço desse vai durar uns 6 meses né vai Rodrigo errou o cara morreu ele não acertou nada mas o que chegou perto foi o que quer que mande esse aqui ó é o corretivo que é o queridinho de todas as blogueiras aqui da internet que é o da Nars é o Nars Radiant Cream Concealer cem quanto cem reais deixa eu ver quanto não cem não é muito caro cem você você decide cinquenta reais cinquenta é cento e setenta e não não peraí vocês estão de brincadeira vocês estão de brincadeira sério mesmo cento e setenta e não já dá rapaz vai juntar já dá rapaz de comprar outro carro meninas não façam isso em casa pelo amor de Deus vamos ver agora essa paleta aqui ó é assim vem um blush um bronzer e um iluminador tem cheiro de pêssego ó deixa eu ver parece aquele de vinte e cinco reais não é vinte e cinco você está indo assim demais vinte e cinco reais não é vinte e cinco me manda essa peraí não Camila trezentos e sessenta a pau isso mas não comprou não comprou eu não comprei não eu não comprei não eu não comprei não Camila como é que a pessoa paga trezentos e sessenta reais no negócio gente nada olha no mercado livre nada mas é muito caro eu acho que vai de duzentos e pouco a trezentos e pouco quanto vai eu pago vinte e cinco isso aí eu compro vinte e cinco se tu for na vinte e cinco tu volta se o cara chegar eu tiver andando na vinte e cinco o cara chegar isso aqui ó cinquenta reais eu não compro isso não vale não achei que é igual essas latinhas aí que vende lá gente nossa eu tô chocada tu não tem noção nenhuma eu vou vender essas latas eu vou trocar o carro ó essa paleta aqui da Urban Decay essa aqui é para velho sombra acho que tem doze sombras nem sim cinquenta dólares ó é real mostra que tem espelho isso conta muito também na embalagem duzentos reais deixa eu ver aqui minha cara acho que eu tô toda menina eu tô toda derretida já é que eu comprei uma não eu já comprei uma da Urban Decay eu achei eu sei que é cara uns cinquenta dólares assim então no Brasil deve ser uns duzentos não peraí deve ser uns quatrocentos reais não tá assim né no Brasil do jeito que ele tá é é olha é muito bem feita essa maquina é bonita né essa maquina é a embalagem mas eu acho que só você encontra aqui essa caixinha essa base aqui é a Perfection Lumière da Chanel pelo nome perfect da Chanel pelo nome o negócio é chique né rapaz cinquenta quanto cinquenta reais cinquenta reais cinquenta reais ó é pequenininho tá vendo tem trinta reais custa isso aqui ó duzentos e noventa e cinco é uma base da Chanel né tu pediu pra errar mesmo tu tá pegando só é eu botei eu peguei os produtos luxo assim carinhos mesmo em prato chocão se eu vendesse isso aqui por cinquenta reais o povo comprava de onde tu pagaria essa barra não essa tua aqui usada acho que não desse muito pergunta se o povo comprava aí é duzentos e noventa e cinco reais duzentos e noventa e cinco não vale a pena investir tá mil reais não mas eu não gosto de comprar no Brasil mas assim se for pra investir em algum produto de maquiagem eu pagaria em base ou em corretivo entendeu nem sombra não se essa bisnagueira tamanho de nada custa quanto? trezentos conto é duzentos duzentos paulo vou dar uma dica é mais barato que a da Chanel peraí quanto era da Chanel mesmo? duzentos e noventa e pouco essa é lingerie depois você já comprou essa você se chocou essa aqui é fuleira? não essa é Guerlain 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 é pior do que a outra Guerlain é uma marca de luxo e é? você comprou uma dessa pra mim eu falei eu só dei o nome anota o nome que eu trago eu coloquei lingerie depois Guerlain eu comprei aonde? aí ele chegou na Sephora e ligou pra mim esse preço eu achei que tava quebrado o negócio que a mulher tava me roubando eu falei eu tô na titã eu já mandei é um duzentos e cinquenta paulo ele já mandei o nome do produto é duzentos e cinquenta é duzentos e cinquenta é meu filha um negócio desse aqui se eu pagar duzentos e cinquenta reais isso aqui quantos ml tem? eu não sei não trinta ml igual aquele olha que coisa né meu amigo que facada e tem uma que é de ouro é eu acho que eu vou produzir esses produtos ah é meu filho tá assim a marca Rodrigo Leal dizer assim Rodrigo Leal é mil conto um vidrinho desse aqui só paga quem pode tá bom agora esse aqui ó esse aqui que é um corretivo maravilhoso chama Instant Age Rewind da Maybelline é uma marca popular então isso quer dizer que é mais né em conta né então eu vou levar uns cinquenta reais aqui né cinquenta? é no Brasil? é isso aí custa tipo sei lá quinze dólares lá fora setenta e quatro ai eu ainda acho caro né o penúltimo produto tenho certeza que tu já vindo já comprou em algum lugar a máscara de círculo colossal Maybelline dois dólares isso aqui sério tô mais no Brasil no Brasil vamos vamos botar vezes quatro dá uns oito o povo daqui mete a faca dezesseis vinte reais o que? setenta reais mesmo? eu achei esse preço na Renner e é Big Shot eu não sei se é outra e é mais caro é tu achou né mas eu acho que custa uns trinta e poucos reais é porque não tá com a cor como é daí gente o preço da Colossal hoje em dia tá quanto Colossal Volume Express é e agora pra terminar com chave de ouro de ouro vai esse produto aqui que é pra não é o de lavar o rosto é um que ativa a máscara facial esse aqui ó custa quanto esse produto aqui esse produto ele é pra ajudar a aplicar a máscara mascaras faciais não bota aquelas máscaras esse aqui ele ativa por exemplo você pegou uma máscara ele ativa mais ainda a máscara pra potencializar o efeito no seu rosto é descartável é? ele é da fóreo não 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 mas ele ele isso é de ouro isso pra dizer quanto custa isso aqui tu já comprou isso pra mim? não mas tô ligado que uma maquininha da fóreo não deve ser muito barato não mas eu não sei se é aquela mesma máquina esse é menor né tipo o produto é menor e ele não é pra lavar o rosto é pra aplicar a máscara cem reais cem reais no Brasil? eu não pagaria mais que isso não eu né não sei se porra mil e seiscentos quanto? não Camila, o que que esse negócio faz? o que que esse negócio faz? sério eu achei isso aqui nessa loja vou até colocar na fóreo né pra não ser injusta injusta? não vai, tu é doida é? não, mas sério no preço desse aqui eu acho que é ó, cada máscara custa cento e pouco é refil é? e o produto ai não tá aqui meu amigo dois mil e seiscentos reais? não menino mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais eu não sei se é mil reais eu achei no site aqui eu não vi no site deles mas é mais de mil reais só pra quem? eu comprei esse, tu acha? eu espero que não ganhei no evento esse eu tô tentando achar o preço dele no site mesmo da fórum mas eu não tô encontrando mas se não me engano é mais de mil reais mas ó, tem loja no Brasil vendendo por mil e seiscentos não faz diferença não, mil e seiscentos reais é, pra quinhentos reais é dinheiro né? sim, mas quem paga mil, paga mil e seiscentos isso aqui mas mil reais, então quem paga quinhentos paga mil paga, paga então quem paga um, paga quinhentos quem paga um, paga quinhentos mas quem paga mil reais nisso aqui paga mil e quinhentos com certeza é, mas assim, eu nunca usei esse aqui eu nunca usei eu amo a escovinha nossa, eu uso todas as noites mas esse aqui eu nunca usei pra dizer caramba, por isso que tu falou o que é que isso aqui faz? é a minha pergunta assim, ele ativa a máscara mas eu nunca testei pra saber se nossa, que diferença esse aqui eu nunca testei mas vou testar até já abrir pra o Rodrigo ver uma coisa e vou testar e depois... faz uma resenha de sair eu vou fazer se não prestar eu falo, viu? se eu achar que não vale eu falo agora se valer tu vai ter que comprar um de mil e quinhentos reais comprar pra quem? pra mim? pra tu também tu não gosta de botar clara de ouro na cara? dá bom e aí, vamos ver Rodrigo quanto foi a soma de tudo? vamos ver se vai ser chocante só isso aqui já choca, né? quase dois mil e seiscentos reais três mil e seiscentos mais mais 359 é a média, tá gente? mais, é... 295 mais não total três mil e setecentos e trinta reais imagina você se empolgando na loja assim colocando eu quero isso, eu quero isso é quando vê, ó, quase quatro mil reais o vídeo é todo maquiagem toda gente, eu espero que vocês tenham gostado vocês acertaram algum dos preços aí comenta aí quem acertou sem enrolação, hein? comenta aí, acertei dois, três, errei todos tô igual a Rodrigo sei que eu tô triste até agora com esse vídeo sério mesmo não, você anima eu fiquei triste com esses preços aí não, mas é sério porque eu fico imaginando assim, né? todo mundo consegue não, bô não mesmo 300 conto numa paleta, véi ainda vem que tem produtos baratos de qualidade que faz, sabe? tipo, que não, sabe? tá pau a pau ali com os carros ainda vem, por isso que o mercado aí tá crescendo cada vez mais que a galera tá tentando inovar e colocar o preço acessível é isso que tem que fazer também não, ainda vem que tem produto assim pra todo mundo todos os gostos e todos os bons porque senão por isso que o mercado nas farmácias quando eu viajo tudo barato e bom, entendeu? lá agora o problema é quando vem produto de lá de farmácia fica caro aqui porque é importado é porque ele posta aí é, é, é é pra valer a pena o público é, pra lucrar tem que colocar muito, né? enfim é isso, você gostou? não, não, eu tô triste eu pensei que era mais barato esses negócios assim mas eu vou fazer um com produto baratinho pra ver se tu acerta, tá? pronto, melhor aí o povo não vai gostar é gente, é isso um beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau